O doutor Oswaldo me dá total apoio. Olha lá, começou o combate. Servir de Oliveira. Olha, eu não quero profetizar não, mas eu acho que essa luta não vai até o fim. O doutor Oswaldo é um boxeador muito técnico, embora ele esteja recém chegando no boxe profissional, mas ele teve uma carreira espetacular como boxeador amador e ele vai fazer um grande combate e eu acho que ele deve ganhar por fora de combate ainda. Bom, Giliad, manda um salve geral aqui. Opa, toma uma água aqui com a gente, fura aqui um buraquinho. Manda um salve geral aqui para as pessoas. Parabéns por uma das lutas mais bonitas que eu assisti dos últimos tempos. Eu quero mandar um abração para os pessoal aqui da CDN que está acompanhando nós, incentivando muito esse trabalho da Pro Boxe que está tendo agora, fazendo o boxe crescer muito e muito dentro do Brasil e no mundo, que só veio para somar e grandecer. Quero agradecer ao público da CTN hoje, que compareceu em grande maioria, em grande público. E agradecer aos pessoal que está acompanhando nós pela internet. e é isso aí, um abração a todos. Muito bom. Aí, dá um abraço, manda um salve geral. Aê, suadão aqui. Tchau, um abraço, parabéns. Belíssima luta. Que Deus te abençoe, tudo de bom. Olha, o geladeira, plantadão, mão dura, né, Servilho? Enquanto isso, o Alessandro se movimentando bem, canhoto, Alessandro, hein? Olha lá, jogando com a direita na frente. É, é, o geladeira, o geladeira vai, está dando um grande espetáculo de boxe. Ele é mais alto, ele tem uma melhor envergadura, ele sabe trabalhar no corpo do adversário. Ele é muito mais completo. Eu acho que essa luta é tranquila do geladeira. Vamos ao combate, vamos assistir. E vamos torcer porque a luta, se bem que são categorias pesadas, mais pesadas, né? Peso cruzador, 90 quilos, Servilhão, mão dura. E, vamos ver, vamos assistir, vamos apreciar. Legal, Marcelo, legal. Eu acho que, eu acho que, acho que a Probox entrou com o pé direito. Eu acho que esse é o segundo evento. As lutas já foram bem melhores do que do primeiro evento. A coisa, sem dúvida nenhuma, a tendência é melhorar. E se seguir aí, por esse trilho, o sucesso, eu não tenho dúvida dele. Bom? Vai ser um grande espetáculo. É o boxe brasileiro se movimentando, né, Servilho? O boxe brasileiro não pode ficar parado. Nós temos que achar caminhos para manifestar o nosso esporte, movimentar a nobre arte. A nobre arte, o país escorregou, escorregou. E movimentar o nosso esporte. Então, receber o Evander Holyfield no Rio de Janeiro, em vésperas de Copa do Mundo, em vésperas de Olimpíadas, seria bom demais, né, Servilhão? Não, sem dúvida nenhuma. Seria uma autoridade do boxe se apresentando aqui no Brasil. O Evander Holyfield é um boxeador que o nome dele já está gravado para todo ou sempre, porque é um boxeador que foi campeão do mundo, tanto no cruzador como nos pesos pesados. E nós temos aí o Rafael Zumbano, que é um jovem, que também tem mais de 27 lutas. Eu acho que a iniciativa é boa. Eu quero parabenizar aqui o Walter, o empenho que ele está fazendo, correndo atrás de patrocínio. Se isso acontecer, eu acho que vai movimentar a nossa modalidade no Brasil. E vamos ao combate. Olha lá. Geladeira põe os golpes mais efetivos, né, Servilhão? Está mais presente no ringue, mais dono do quadrilátero, é isso? Sando, sem dúvida nenhuma. O Geladeira, desde o primeiro round, já se viu que ele é o boxeador mais íntegro, é o boxeador mais experiente, é o boxeador que sabe aplicar os golpes, aplica tanto na parte hepática como na cabeça do adversário também. Ou seja, o Geladeira é um boxeador completo. Servilhão, tem pessoas falando que o Geladeira está sendo preparado para ser campeão do mundo. Você olha para ele, o boxe que ele vem jogando, tudo bem que ele acabou de passar profissional, você sente que o Geladeira tem postura de campeão do mundo? Olha, Geladeira tem estatura, Geladeira tem um belo físico, o Geladeira é inteligente. Veja, vai depender única e exclusivamente dele, porque ele vai ter que ser um menino que vai ter que continuar sendo bem disciplinado e é possível. É, agora o Geladeira resolveu distribuir todo o repertório do boxe, em cima do Alessandro Bernardo. O Alessandro Bernardo vem da Academia do Guarani, treinado pelo Cido, o Geladeira vem do Coliseu Boxe com o Ricardão, o Ricardão está... Entrou um dois ali, fortíssimo. Parece que acusou o Alessandro, hein? É, o Alessandro é um boxeador carente de uma boa técnica, mas parece que resiste bem, não sei até quando. É, o Servilhão está de olho aqui, está prevendo um nocaute logo logo aqui, ou o abandono, né? Vamos ver. Apanhando muito. Caiu. É, Servilhio de Oliveira conhece boxe. Sabe do... Ah, o Cido jogou a toalha. O Cido resolveu parar, não deu, não deu para o Alessandro. Não deu para o Alessandro. Fica para a próxima vez. E por isso ele já está se tornando um boxeador conhecido também no boxe profissional. Olha lá, vamos ao resultado. Hamilton, vencedor Geladeira! Aê, olha que bonito, é isso aí.